Música Boa noite galera Obrigado pela presença de todos Para mim é muito especial Ver a quantidade de pessoas Interessadas em fazer jogos Aqui no Brasil e aqui em Porto Alegre Aqui no Rio Grande do Sul Aqui no Vamburgo no caso E porque Na minha história quando eu comecei Eu vou falar um pouquinho ali Em 96 eu realmente era bem solitário Naquela época Encontrava alguns malucos pelo caminho Que acreditaram, sei lá Aqueles sonhos E estamos aí, estamos até hoje Eu vou falar hoje sobre O making of do Starlit Adventures Que é um jogo que a gente está Produzindo e está Lançando nos próximos dias Ele é um jogo mobile E Uma coisa que eu queria Mencionar para vocês É que fazer um jogo mobile A pessoa já imagina Que é mais fácil de lançar um jogo mobile E realmente isso é verdade Agora Se o critério dessa pessoa For obter sucesso Lançando no jogo O game mobile Ele acaba sendo tão difícil Quanto o game de console E de PC hoje em dia Então o mercado é super disputado E obviamente a gente Aprendeu durante algum tempo Algumas coisas no mercado mobile E tenta trazer alguma experiência prévia Eu vou falar um pouquinho nessa palestra E uma das coisas importantes Que a gente tentou colocar aqui É fazer um vínculo Daquelas Alguns conceitos Que vocês já vêm ouvindo Seja nas aulas Ou praticando Com o que a gente tem feito Na hora de desenvolver um game Uma produção realmente De Comercial Digamos Uma empresa Desenvolvendo Para viver Desse trabalho Certo? Então eu gostaria de mostrar O vídeo do Starleto Para É o primeiro vídeo Para situar a galera Ele não é tão conhecido Como o Tore É o primeiro vídeo É o primeiro vídeo Então Pode passar o primeiro vídeo Ah não Tenho aqui Desculpa Bom Como já foi dito Eu sou o sócio fundador Da RockEd Fernando é o outro sócio Ele também é professor Lá na PUC Eu dou aula No curso de pós da PUC Desde 2011 Eu acho que foi O Alessandro Foi da primeira turma 2010 Passa rápido Nós estamos entrando Na sexta turma E o cara da primeira turma Muito legal ver isso Os caras da primeira turma Estão lançando um jogo agora Eu avisei Eu avisei Eu avisei Eles mostraram No caso era o Babel Que era o primeiro nome do Tore Só que para É o trabalho de conclusão Posso falar assim Eu avisei Na banca Jogo maravilhoso Só que o conteúdo É caro É caro Quatro anos É isso aí Então assim Na minha história Eu estou desde 96 Nos jogos O que é uma boa notícia Para vocês Porque vocês podem ter Uma carreira de 20 anos E outra boa notícia Estou vivo Estou bem A sanidade está controlada E constantemente aprendendo Constantemente aprendendo Os games são um mercado Realmente único Na minha opinião Em termos de mudanças Não só no estilo Ou no que as pessoas gostam E tudo mais Mas também modelos de negócio Que mudam agressivamente O jeito que a gente tem Que se adaptar Então é muito interessante A gente continuar aprendendo Até hoje E quem não está aprendendo Até hoje nos jogos Ou é porque está Numa empresa de triple A Sentado numa mesa No meio de uma equipe De 100 pessoas Que está com alguma participação Pequena lá E só faz aquilo Mas quem está em equipe menor E se envolve mais Com as questões do dia a dia Está aprendendo constantemente Então os assuntos Que eu gostaria de abordar São a concepção e protótipos Que vocês já devem estar ouvindo É uma coisa que eu martelo muito Também como professor E eu insisto muito nisso Falar um pouquinho da produção Falar sobre estratégia comercial No caso mobile Que é super importante É isso que eu acho Que a gente aprende muito Hoje em dia Nessa estratégia comercial E quais são os próximos passos Do Starlet Espero que algumas ideias Aqui sejam inspiradoras Para que vocês criem Um jogo mobile Diferenciado E não mais um no meio Se bem que é importante Lançar o máximo possível Para aprender Errando e tudo mais Em jogos menores Eu, Alessandro Drogas menores A fonte está diferente aqui Mas dá para ler O brainstorming Então Como que a gente fez Como que a gente criou O Starlet Ele foi É conhecidíssimo Essa técnica Que é Junta a galera E assim como O Alessandro também falou Claro A gente tenta não usar drogas Naquele dia também Ficar mais tranquilo Porque só falando normal Já tem muita bobagem Brainstormer Falar bobagem E tentar descobrir O que a galera está pensando E o que que Quais são as ideias malucas Que a gente tem Que gostaria de colocar em prática E realmente É cansativo Quando o cara Sabe que ele Pode fazer um jogo Que ele quiser agora É incrível Assim Até hoje Depois de todos Esses anos de experiência Quando eu chego Nesses momentos É É uma mistura De ansiedade Com satisfação É muito legal Então vamos pensar No próximo jogo Existiu Um grupo Que fez o experimental Gameplay Que utilizou Várias ideias Malucas Para fazer gameplay E eles descobriram Depois de um tempo Que uma das coisas Que otimiza O brainstorming São as restrições É o brainstorming Com alguma restrição Ou algumas restrições Porque se não Atira para tudo Que é lado mesmo E o rendimento É reduzido Então Eu vou falar um pouco Das restrições Que a gente utilizou Em inglês Se chama constraints Eu traduzi para restrições E é fundamental Para um brainstorming Ser mais proveitoso Na minha opinião Alguns vão dizer O brainstorming Tem que ser totalmente livre E eu não sei Eu acho que Não tanto Ele um pouquinho focado Já melhora E ao final Do brainstorming A gente tem A prototipagem Eu gostaria De mostrar O segundo vídeo Aqui já Para adiantar Do que que é Qual foi o processo De protótipo Aquele protótipo Que surgiu Da ideia inicial Ele foi feito Em alguns dias Talvez dois Ou três dias Eu não me lembro E logo em seguida Vocês vão ver Uma sequência Do jogo final Que é próximo Que está hoje E existe uma diferença De 20 meses Então o protótipo Ele é super importante Ele tem que ficar legal Se ele não ficar legal Não comecem A fazer o jogo Comecem no protótipo E nessa versão Que eu tenho aqui Já tem até um personagenzinho Ali Que a gente estava Imaginando as ideias E tal Mas que O ideal é não ter nada É quadrado Bolinha Quase nada De personagem Até aqui É uma versão Que já tem Alguns personagens Por favor Pode Colocar As mecanicas Cada nível Testava Uma mecânica Diferente Esse era As pedras Caindo A outra Era quantos inimigos Eu conseguia matar Por linha Caindo em cima deles E aqui já é O jogo É trabalho Então um bom protótipo Ele vai terminar Um bom jogo O contrário Não é verdade Porque pode melhorar Porque pode melhorar O gráfico Pode melhorar O som Se o protótipo Não for interessante O gameplay A essência Não vai existir A gente precisa De uma essência Então presta muita atenção Na fase do protótipo Quais foram as restrições Que a gente A gente utilizou Naquele conceito Do brainstorm O primeiro deles É Decapill Que o nosso game Anterior Ele Acho que ele Foi muito bem Na fase de protótipo Que é o Pixel Shaper Ele tem um gameplay Super legal E quando a gente Chegou Para tentar comercializar Ele Conseguir parceiros Comerciais A gente recebeu Um feedback Que ele não tinha Muito Decapill Que seria Ele não tem uma cara Muito vendável O Pixel Shaper A gente começou A olhar o que era O Decapill A gente começou A perceber Cara Os jogos São coloridos Tem personagens E a gente começou A formar essa ideia Ok A gente precisa De uma ideia De um jogo Que seja Decapill Ok Acho que entenderam Mais ou menos Que seria isso Que chame atenção Na hora de botar Na prateleira Ok Outra coisa Que a gente Queria permanecer Que o Pixel Shaper Fez São bons controles Que funcionassem Num touchscreen Esse game Ele usa Na parte de baixo Do touchscreen É left, right Para direita e esquerda Para baixo Ele cava E acima dos botões Ele usa o poder Especial Que no caso Era a bomba E tem vários Outros diferentes Que foram criados Durante a produção Ele deveria ser Free to play Que é Num caso do mobile A gente percebeu Que o free to play Ele é como se fosse Um demo Que é muito facilitado Que as pessoas Baixem o jogo E tem muita Oferta no mercado Também Então o jogo Pago Ele tem Uma restrição Talvez De que se a pessoa Não conhece Aquela marca Antes Ou se aquele personagem Não é conhecido É difícil O cara Comprar Tendo vários Jogos free Então uma forma Legal de ver É entrem Na Apple E vejam Por exemplo Na quinta-feira Sempre saem Os novos jogos Que estão em destaque Vocês vão ver Que todos os jogos Free tem Sei lá 200 reviews De usuários E os pagos Tem 15 Então isso já quer dizer Alguma coisa O cara Para dar review O cara tem que Baixar o jogo Então já dá Para ter uma boa ideia De que o quanto Se baixa jogo free E se baixa menos Jogo premium O que é Normalmente Naturalmente esperado No caso Do Starlit Que é uma marca Não conhecida A gente optou Por free to play E Por último Mas não menos importante Que a gente conseguisse Colocar Um game no mercado Com profundidade De gameplay Porque No nosso ver O mobile É um cenário interessante Para uma equipe Como a nossa Que tem alguma experiência Já com console PC Com jogos Mais complexos Tentando Complexos no bom sentido Talvez para Uma experiência Mais rica Para um jogador Que vem para o mobile Que espera Sei lá Não menosprezando Mas algum jogo Tipo Candy Crush Que tem sempre A mesma mecânica Fixa Que é super Viciante E tudo mais Mas em termos De experiência De gameplay É pouco A gente quer ver mais Então essas foram As restrições Do nosso brainstorm E a gente chegou A aquela ideia Aquele protótipo Que evoluiu Até o Starlit Obviamente Já ouvi dizer Que o Diabo É bom Não é porque Ele é inteligente É porque Ele é velho Então As nossas influências São lá Dos anos 80 E 90 E são muito úteis Nessa hora Porque aquele gameplay Do Starlit Ele pelo menos Junta Bomberman Dig Dug Boulder Dash E Penguin Land Levanta a mão Quem conhece Pelo menos Um desses Deve ser o Bomberman Tá baixo Bomberman Ah tem mais Ah então Ok Que bom Deve ser o Dig Dug Talvez Boulder Dash Pra mim É um dos melhores Da lista Então assim Eu falo muito Pra galera Estudar Os jogos Antigos Porque eles Tem mecânicas Que estão Na essência Que naquela época A complexidade Do game E era uma época Bem criativa Não existia muita coisa E todo mundo Estava criando de tudo A mecânica Era só aquela Central do jogo Então ela tá Na essência É como Descobrir as coisas Que ao longo do tempo Foram sendo maquiadas No meio de arte E cutscenes E tudo mais Mistura muita coisa E o cara não consegue Mais ver a essência Então uma oportunidade Legal É conhecer os jogos Mais retrô Não com o objetivo De refazer eles Eu sempre alerto Isso não tente refazer Um jogo retrô Porque ele já foi feito O player de hoje em dia Ele não espera isso Que você refaça Um jogo retrô Ele quer mais conteúdo Ele quer uma coisa Atualizada Uma coisa interessante Pros dias de hoje Mas isso Não quer dizer Que você não possa Usar uma boa influência Como inspiração Trazendo elementos Interessantes Pro seu jogo Que até foram esquecidos E a gente fica Olha que cara criativo Não é só O cara criativo É aquele cara Que esconde bem Suas fontes E aqui eu tô abrindo Pra vocês Porque são developers No público Eu não faria Então Ah esqueci Obviamente Da Nintendo Claro A gente tem Uma inspiração Os gráficos Da Nintendo Porque onde a Nintendo Não foi Ela deixou um vácuo Né Tu tava falando Sobre o vácuo Que as pessoas deixam De repente O Team Ico Deixou um vácuo A Nintendo agora Anunciou uma parceria Pra mobile Ok Em maio Nós estamos lançando Starlit Que eu acho Que eu acho Que tem coisas De visual Um feeling De jogos japoneses Da Nintendo Em especial Inclusive Mais tarde Eu vou falar Sobre estratégia comercial E como na Ásia O jogo tá Tá parecendo Promissor pra nós Nesse momento Tá Sobre a produção Eu vou ser Breve aqui Vocês devem Conhecer já O Vertical Slice Que é Aquela etapa Do projeto Que vem depois Do protótipo Que já tá interessante Pra jogabilidade A gente já tem Uma direção de arte E a gente quer Fazer um teste De Que aquilo realmente Vai funcionar Tudo junto Todas as ideias Reunidas E fazer um Vertical Slice Significa Passar Pelo menos Por uma feature Diferente Do jogo Ao mesmo tempo No mesmo Build Por exemplo Uma Um mundo Com um chefão Com pelo menos Um poder especial A gente fez Três poderes E no final Do Do game Completo Teriam Oito mundos 64 níveis E oito chefões É interessante Já que vocês saibam Que o Vertical Slice Apesar de ele parecer Que é um oitavo Do total Do game Ele demora Muito mais Do que um oitavo Ele pode O Vertical Slice Pode demorar 50% Do tempo E inclusive É bom Que ele demore Um pouco mais E que vocês Garantam Que aquele conteúdo Que está sendo feito No Vertical Slice Ele não vai ser Descartado E vai ter que fazer Tudo de novo Para o mundo Dois E para o mundo Três Que já Existe alguma Espécie de Pensamento Em reaproveitar E crescer Ordenadamente O projeto Então ele tem Essa Além de testar O conceito De uma forma Mais legal Ele já preparar O futuro Do game Para receber Mais conteúdo Então essas Eu acho que são Termos que vocês Já devem ter ouvido Falar E são importantes Aqui De Eu não estou Dizendo que o Vertical Slice Seja um demo Eu não colocaria No mercado Um Vertical Slice Porque são Meses de diferença Entre um e outro Isso não é legal Sobre a profundidade De gameplay Que eu mencionei antes O que a gente fez A gente começou Com a bomba Depois a gente descobriu Que tiro era muito legal E assim foi E aí a gente abriu Um portal Um portal Dos nove trajes Que tem skills Totalmente diferentes No game E Quando eu propus Para a galera Vamos fazer Nove trajes Diferentes E a galera Meio que falou Cara É impossível Vai quebrar todos Os levels Do jogo Vão quebrar tudo Não vai dar Para jogar O jogo inteiro Com cada um dos trajes Vai ser uma loucura Porque a gente vai ter Que testar 64 levels Com nove trajes E foi isso Que aconteceu Mas deu tudo certo No final Então Foi um desafio técnico E De design Mas funcionou bem No final Foi bem interessante Deu replay value Para o jogo O cara pode voltar Lá No nível anterior Por exemplo O cara Vê que uma lacuna Só pode ser destruída Com a bomba Ele volta Depois do nível Com a bomba Porque ele escolhe O traje Antes de entrar No nível Então Deu um replay Velho E Quando o cara Vê os scores Dos amigos Dele Ele vê qual o traje Que o amigo usou Então Já dá uma hint De qual o traje Faz mais scoring Naquele level Cada mundo Também A gente Teve um compromisso De adicionar Uma mecânica nova E um inimigo novo Pelo menos No game Uma progressão De dificuldade Interessante Uma curva Que a gente fez Minuciosamente E Colocar essas Descobertas Constantes do game Para o cara Não perder o interesse No jogo E aqui Está cortado Por causa da fonte Os itens Coletáveis Durante O game Dão A progressão Que são as estrelas Que fazem unlock Nos mundos E também A completude Do jogo Que ele tem Um álbum de figurinhas Que o cara coleta Que foi uma feature Também Que foi bem custosa Em termos de Investimento Na produção Mas que foi Importante Para dar Uma Expandir um pouco O universo do game E vocês vão entender Mais um pouquinho Aqui Por causa Principalmente Da propriedade Intelectual Que a gente Estava interessado Em criar São muitos jogos Que estão entrando No mercado E como que Diferencia um do outro A marca O nome O personagem E isso a gente Quer trazer Com o Starlit Para outros jogos Lançar um futuro Game Baseado Nesse universo Em que as pessoas Que já viram O Starlit Vão se interessar Vão saber Mais ou menos O que é aquilo E é uma forma Também de otimizar Os nossos recursos De marketing Que não é fácil Hoje em dia Receber atenção E a mídia Com tanta disponibilidade Que existe no mercado Então a gente Está investindo No mundo E na história Num estilo visual E num público-alvo Também Que pode ser diferente E a gente já foi Questionado sobre isso Ah, o game Tem qual público-alvo E o estilo visual Tem qual público-alvo Então a gente sabe Que é um pouco diferente Mas a gente Não vê um erro nisso A própria Nintendo Tem uma postura assim O visual Até atrai Sei lá Crianças de Oito a dez anos E o gameplay Atrai até É a nossa avó Sei lá Todo mundo joga E gosta de jogar Jogos de Nintendo Normalmente Então Outro desafio Também de produção Foi criar Uma monetização Do free to play E uma recomendação É que vocês já pensem Na monetização Desde o início Para não chegar Lá na frente E destruir com o jogo Porque não conseguiu Ou ter uma monetização Que não funciona Tem que cuidar também Com a visão Que a gente tem De jogador Na hora de fazer A monetização Tem que pensar Como developer E é um exercício Difícil Porque a gente Também é Jogador Então não vamos Destruir com o jogo E vamos Botar uma monetização Que vai funcionar Isso é um desafio Super complicado No free to play Então Foi O que a gente conseguiu Na nossa opinião Até agora Foi chegar Em não estragar Com a experiência Do usuário E dar mais conteúdo Para o cara Quando o cara Compra Alguns trajes São pagos E outros são free E para cada um Dos trajes Existe um nível Que o cara pode jogar Com um traje pago Para ver como é Que ele é Como se fosse um teaser De o que ele vai Comprar E ele dá Replay value Do jogo E a gente valoriza O jogo também Com vidas Que demoram tempo Para regenerar A gente descobriu Uma coisa Que é Incrível Isso é um pouco De visão De developer Mais do que De player Porque quando O jogo tem Vidas infinitas O cara joga A qualquer momento Ele não é tão valorizado Pelo player O cara fica assim Tem mais duas vidas Vou jogar O cara joga Terminou minhas vidas É como Se fosse comprar Ficha para jogar O jogo Isso não é um pecado Entende Valoriza o jogo Que é free to play O cara não pagou Nada por isso E a gente trabalhou Muito bem A parte de itens Consumíveis Versus os não Consumíveis São coisas Que vocês vão Ter que pensar Isso Quando chegarem Lá Numa solução De um game Mobile Free to play Se for o caso Que eu recomendo Eu recomendo Que é um desafio Muito interessante Quanto a estratégia Comercial Que é um drama Que estamos passando Agora Um drama No bom sentido Mas normalmente É a parte Que mais muda De uma geração Para outra Porque antigamente Era o jogo Na prateleira O cara Imprimia o CD O cara tinha que descobrir Onde é que era o publicador Vender Para o publicador Ficar com 10% Do lucro E o jogo Ia para as lojas E aí depois O cara descobriu Que o Walmart É que determinava O que o público Usava Porque ele Vendia as prateleiras Para os publicadores Então é Um mercado Evil Graças a Deus A distribuição Digital está aí Para beneficiar Todos nós Isso aí Não tenho dúvida Então qual A nossa estratégia Atual É fazer um lançamento Por regiões Do mundo Então a gente Vai ter um lançamento Na América Latina Que é feito Pela Rockhead A gente vai ter Um lançamento Com parceiro comercial Na China Que vai culturalizar O jogo Eu já botei aqui embaixo Culturalização É mais do que localização Porque no caso Desses mercados Tem que mudar A monetização E o jeito Que o game Funciona Para aquela População específica E a gente teve Uma boa aceitação No mercado asiático Pelo estilo De game mesmo Então a gente Já tem também Até negociações Com o Japão Que aconteceram Mais facilmente Do que os Publicadores Na Europa Ou nos Estados Unidos Que a gente Também está negociando Otimizar o game Para mercados Diferentes É uma estratégia Legal também E o parceiro Comercial Ele é bom Para fazer O user Acquisition Que é Não espera Só que o Feature da Apple Se acontecer Ou não Vá resolver Os seus problemas O jogo Free to play Ele tem muito De economia Quem souber Economia Vai se dar melhor Ou quem tiver Um economista Na equipe O custo De aquisição De um usuário Pode ser Um dólar Ou mais Então na média O jogo tem que render Free to play Um dólar Ou mais Na média Porque o cara Coloca dinheiro Na divulgação Eu boto 100 dólares Na divulgação As pessoas Que estão jogando Me retornam Mais que 100 dólares E isso aí É um grande desafio Ainda mais Com o sistema atual É como se fosse Leilão O cara Que está pagando Anúncios Está concorrendo Com a King E está concorrendo Com a Zing Ou as grandes Que podem queimar Muito o dinheiro Então tem toda Essa questão A ser analisada Não é tão fácil Assim E por isso Os publicadores São interessantes Mesmo nesse cenário De hoje em dia E o cara pensa Ah agora Indie Eu vou Aperto um botão Lança em todo mundo Beleza cara Vai fundo Tu vai ver o teu jogo Sumir no meio Da multidão Então reparta o bolo E tenha algum bolo Para repartir Porque se quer ficar Com o bolo inteiro Que não vale nada Eventualmente Então ter um publisher Localizado Por região Para nós É uma estratégia interessante Até agora Vamos tentar Isso é ao máximo Então a divulgação Que está sendo feita Agora Preste muito bem Atenção No press relations Hoje em dia É contratar Um profissional Que faça isso É muito importante Para os indie Developers Entrar em contato Com as lojas virtuais Apple Google Store Para botar A sua cara No mundo Fale com outros Desenvolvedores Que possam já ter Colocado o game Na loja Porque existe A curadoria Localizada Aqui no Brasil Que o cara Descobre o e-mail E fala com o cara Lá da Apple E olha A gente tem Uma empresa Brasileira Está lançando Esse projeto Que é muito importante A gente gostaria Que vocês olhassem Então Eles vão olhar Com mais atenção Imagina que eles recebem Centenas de jogos Por dia Cara Você não vai chegar A apertar um botão E esperar que De repente O cara vai me achar Bah Você feature Porque o jogo É muito bom Cara Sei lá De repente O cara estava Meio com sono Nem viu Que o jogo Era bom Entra em contato Com o cara E avisa Estou colocando Na loja Estou submetendo Vem Me deem o feedback A gente quer Que esse jogo Se torne Um sucesso Existe Uma preocupação Em que Os profissionais Não se misturem Com aquelas pessoas Que são aventureiras Na loja Porque isso faz mal Para nós E faz mal Para a Apple E faz mal Para todo mundo Porque o mundo Dos aventureiros Ali vai falir A indústria Se eles tiverem A mesma atenção Do que quem está Vivendo E pagando as contas Fazendo os jogos Certo? Então A aquisição de usuários Eu já falei É um super desafio Próximos passos Para nós É lançar o jogo Agora dia 14 de maio Estou convidando Todos a darem Uma passadinha Na loja virtual Ali da Apple Google Play A gente quer melhorar Também o game A partir de informações De analytics Que a gente pluga Flurry Google Analytics Para descobrir Em que nível Que as pessoas Estão parando De jogar o game Quanto que elas Estão pagando Quanto tempo Elas demoram Dentro do jogo Para nós Isso é muito legal É uma informação Anônima Que nos permite Mapear o que está acontecendo No game Isso aqui é incrível Perto do que Antigamente Era jogar uma sonda No espaço Sem sensores Hoje em dia A gente lança Uma sonda No espaço Cheio de sensores Todos os jogos Que vocês jogam Estão mandando Pacotes Para algum lugar Dizendo Qual botão Vocês clicaram Em qual tempo Por quanto tempo Vocês não sabiam disso Desculpa E a gente quer investir Também na parte De transmídia Que é levar O universo Do Starlit Para revistas Em quadrinhos E pensar No próximo jogo Esses são Os nossos próximos passos Muito obrigado Aplausos 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri